A Polícia Civil de Divinópolis divulgou novas informações sobre o desaparecimento de Sheila Ângeles de Almeida. O delegado responsável pelo caso diz que já começou a ouvir testemunhas e parentes da motorista de aplicativo que está desaparecida. Foi determinada a instauração imediata de enquete policial que se encontra em regime prioritário de tramitação na Delegacia da Polícia Civil de Divinópolis, onde já foram realizadas oitivas de testemunhas e também de familiares. Por hora, não se descarta qualquer linha de investigação, já que não há elementos para excluir qualquer uma delas. E a gente solicita que qualquer informação relevante que possa contribuir na localização da Sheila, na identificação de seu paradeiro, sejam levados ao conhecimento da Polícia Civil através do telefone 181 ou também através do telefone 190 da Polícia Militar, bem como que as pessoas possam nos procurar diretamente na Delegacia da Polícia Civil para que essas informações cheguem ao nosso conhecimento. Lembrando que qualquer forma em que essa informação for prestada está garantido o sigilo absoluto do denunciante.